Dizem-nos que o gráfico de y igual a raiz de x está representado aqui abaixo. Este gráfico aqui é roxo. E depois perguntam-nos qual dos seguintes é o gráfico de y igual a 2 vezes raiz de menos x menos 1. E temos aqui várias opções. E encorajo-vos a pararem o vídeo neste momento e a tentarem resolver sozinhos. Muito bem, vamos então tentar fazer isto juntos. O que nós temos aqui é o gráfico de y igual a raiz de x. Vamos tentar fazer isto passo por passo. Vamos tentar construir o gráfico disto aqui e vamos tentar perceber a que opção é que corresponde. Então, vamos talvez começar por ver o que é que dá y igual a raiz de menos x. Vamos substituir o x por menos x, porque também aparece aqui uma raiz de menos x. Então, reparem, se raiz de x só está definida para x maior ou igual a zero, então raiz de menos x só está definida para x menor ou igual a zero. Para que menos x seja maior ou igual a zero e faça sentido debaixo desta raiz. Então, se raiz de x, por exemplo, no ponto 2 vale aqui qualquer coisa, então raiz de menos x no ponto menos 2 vai valer exatamente a mesma coisa. Se raiz de 4 vale 2, então raiz de menos menos 4 vai valer 2 também. Bem, então já estamos a perceber que vai ser qualquer coisa como isto. Este é o gráfico de y igual a raiz de menos x. É uma reflexão aqui ao longo do eixo dos y. Há aqui uma certa simetria entre estes dois gráficos. Então já temos aqui esta parte. Muito bem. Então agora vamos fazer aqui uma dilatação. Vamos multiplicar por 2. Então vamos obter uma nova função. y igual a 2 vezes raiz de menos x. Esta aqui vai ser muito parecida com esta. O gráfico vai ser muito parecido. Mas vai estar ao dobro da altura. Se em menos 4 esta aqui valia 2, então a nova função vai valer 4. Em menos 9, 2 vezes raiz de menos menos 9 vai valer 2 vezes 3, ou seja, 6. Então vai passar aqui. Este aqui vai ser o gráfico desta função. Muito bem. Finalmente, vamos ver como é que é o gráfico de y igual a 2 vezes raiz de menos x menos 1. Reparem, vai ser como este, mas transladado uma unidade para baixo. Aqui vem uma unidade para baixo, aqui vem uma unidade para baixo e aqui uma unidade para baixo. Então vai ser qualquer coisa assim. Vai ser uma translação do gráfico azul. Este é o gráfico correspondente a esta equação. Muito bem. Vamos ver então qual das opções é a opção correta. Então, temos aqui, estes dois talvez sejam os que se parecem mais com o gráfico que nós desenhámos, mas claramente esta aqui é a opção correta. Reparem que aqui o valor desta função correspondente a este gráfico no ponto 0 é menos 1, que é exatamente o valor que nós calculamos. Aqui no ponto menos 4 ela vale 3, aqui no ponto menos 9 ela vale 5. Claramente que esta é a opção correta. Vamos fazer mais um destes. Neste exercício, dão-nos o gráfico de y igual a raiz cúbica de x, que está representado aqui. E depois perguntam-nos qual dos seguintes é o gráfico de y igual a menos raiz cúbica de x mais 2 mais 5. E temos aqui várias opções para escolher a correta. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos a ver se conseguem. Então, o que vamos fazer aqui é algo semelhante àquilo que fizemos no exercício anterior. Vamos construindo o gráfico desta função até ter uma ideia de como é que é o gráfico para identificar aqui numa destas opções. Então, nós já temos o gráfico de y igual a raiz cúbica de x. Então, vamos começar por criar aqui a raiz cúbica de x mais 2. Vamos somar aqui um 2 debaixo desta raiz e vamos ficar com y igual a raiz cúbica de x mais 2. E já sabemos o efeito disto. Isto cria um novo gráfico que vai ser uma translação deste nesta direção. Aqui, duas unidades deslocado para a esquerda. Então, este novo gráfico vai passar aqui por este ponto. E até podemos ver aqui alguns valores. Reparem, para x, x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 fica aqui menos 2 mais 2 que é 0, fica a raiz cúbica de 0 que é 0. Sim, este gráfico passa aqui por este ponto. Então, o gráfico desta função vai ser qualquer coisa como isto. Vai ser qualquer coisa como isto, assim. Vai ser uma translação do gráfico a roxo para a esquerda. Duas unidades para a esquerda. Então, vamos continuar. Agora, vamos multiplicar aqui por este menos 1 que aparece aqui nesta expressão. Vamos criar o gráfico de y igual a menos raiz cúbica de x mais 2. O efeito disto, já sabemos, é criar uma reflexão aqui ao longo do eixo dos x. Então, vamos ter essencialmente o mesmo gráfico, mas refletido. Vai ser assim. Este vai ser o gráfico da nova função. Vai ser uma reflexão aqui deste gráfico, aqui ao longo deste eixo. Ok, e agora vamos somar este 5 aqui nesta expressão. Vamos criar o gráfico de y igual a menos raiz cúbica de x mais 2, mais 5. E já sabemos qual é que é o efeito deste mais 5 aqui. Ele vai transladar o gráfico 5 unidades para cima. Vai transladar na vertical. Então, reparem, este ponto, que é o ponto menos 2, 0, vai passar a estar aqui. E, então, o gráfico vai ser qualquer coisa como este. Ok, qualquer coisa como este. Este é o gráfico que está associado aqui a esta expressão. Então, vamos tentar identificar este gráfico aqui nestas várias opções. Reparem que o ponto-chave é este aqui. Reparem que este ponto, de certa forma, é central neste gráfico. Aqui estava no ponto 0, 0 e ele passa para o ponto menos 2, 5. Além disso, reparem, este ramo aqui do gráfico, ele está mais alto do lado esquerdo e está mais baixo do lado direito. Isto talvez também seja importante para escolher a opção correta. Aqui reparem que o ponto-chave está nesta posição, portanto, não é claramente esta opção. Aqui também não é claramente esta opção. Este aqui já se aproxima mais, mas reparem que o ramo que vem para o lado esquerdo, ele está mais baixo e é do lado direito que ele está mais alto. Portanto, vamos anular também esta e tem de ser esta opção. Reparem aqui este ponto, que era o ponto-chave, que está no ponto menos 2, 5. E aqui o ramo é mais alto do lado esquerdo deste ponto e mais baixo do lado direito. Esta é claramente a opção correta. Espero que tenham gostado destes dois exemplos. E aí Obrigado.